Olá, eu sou a Vitória. Oi, eu sou o Joe. Sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado, diferente da Vitória, não sou apaixonado por livros, mas eu amo conhecimento, é por isso que eu leio, é por isso que eu estudo. E pensando nisso, nós montamos esse podcast com o objetivo de levar o conhecimento que estão, os conhecimentos, na verdade, que estão nos livros de autoconhecimento e autodesenvolvimento para o maior número de pessoas. Então, marca a página. Antes de você falar, lembrando que a gente tem plataformas como Instagram. Ah, nós estamos, sim, estamos no Instagram. Como? Instagram. Não, calma, YouTube. O nome? Marca a página podcast. Isso, então marca a página podcast no Instagram, no YouTube. Aí tem um canal de cortes do YouTube, que é cortes, tu marca a página podcast oficial. Temos o Amazon Music, o Spotify e o Google Podcast. Todos com o mesmo nome. Marca a página podcast. Então, se inscreve. No siga. No canal, no siga, no Instagram. Comente. Ah, vale lembrar também que vocês veem a gente falando aqui sobre livros, a gente nunca entrega tudo sobre o livro, né? Para gerar, claro. Primeiro a gente traz os maiores insights, né? O que mais mudou para a gente. E aí, esse é o nosso ponto de vista. A gente sempre recomenda que vocês também leiam os livros. Nosso objetivo aqui é só trazer o que isso adicionou para a nossa vida. E, se você tem Instagram, a gente tem lá um highlight, onde você consegue comprar os livros pela Amazon. Em geral, os livros estão em desconto, né? Sempre que a gente clica, tem lá, tipo, o desconto. E alguns estão de graça. Por exemplo, se você entrar no momento certo, o episódio passado, mais perto que o diabo, estava de graça na Amazon. Então, fiquem ligados aí. Vale a pena os livros. A gente sempre tenta escolher livros que sejam aí de grande valia para a gente, né? E hoje a gente decidiu mudar um pouco. Hoje a Vicky vai fazer a pauta. E eu vou acompanhar aqui no Kindle. Então, se você quer acompanhar os livros com a gente também, você pode ir aqui no link da descrição. Inclusive, tem o nosso livro Ideias que Colam de hoje no link da descrição também. E um link para você adquirir o Kindle, se você tiver interesse. É interessante porque você economiza, ao invés de comprar um monte de livro, né? Você consegue assinar lá na Amazon e você tem vários livros pequenininhos. Sim, e se você é como eu que anda de metrô, é muito mais fácil você ler no Kindle do que ler o livro físico. Até mesmo na bolsa é muito mais fácil de carregar. Mas vamos, então, ao que interessa, não que isso não interessasse. O livro dessa semana é o Ideias que Colam. É um livro que eu tinha visto em um curso que eu fiz sobre gestão de tempo, se eu não me engano. E aí falava sobre esse livro. Eu não lembro se é sobre gestão de tempo o curso, mas eles indicaram esse livro e aí eu encontrei esse livro aqui em casa e falei, por que não? Vamos ler. Primeiro, os autores são Chip, Heth, Heth, não sei. E o Dan, Heth, ou Heth, não sei, são irmãos. E o Chip, especificamente, ele é professor de comportamento organizacional pela Stanford, hoje ele mora na Califórnia. E o irmão dele, que é o Dan, ele é um consultor pela Duke. Ele é ex-pesquisador em Harvard e ele tem uma empresa muito interessante que é o Well Think. Não, Think Well, que é uma empresa inovadora que trata sobre como você dar aulas virtuais. Hoje isso não é tão inovador, né? Mas com pessoas, assim, de grande renome, né? Então ele acabou inovando hoje a coisa mais normal que a gente vê por aí. Considerações iniciais, lembrando que aqui embaixo tem os seis princípios das ideias que dão certo. Considerações iniciais sobre o livro, Jonathan? Consideração inicial é, na verdade, consideração inicial ou primeiras impressões? Vai na ordem que você quiser. Tá, consideração primeiras impressões. Eu esperava muito o livro e ele me entregou tudo isso. Esperava muito mais dele. Até pelo que você já tinha falado dele. Não que a gente converse o livro antes. A gente espera guardar tudo pra trazer pra cá, pra ser bem... Como é que fala? Original. Original. É, isso. E, enfim. Mas você já tinha comentado que o livro era bom. Eu já tinha visto pessoas falando do livro. Mas, na prática, eu não gostei muito. Não sei se é a escrita do autor, não sei como é que é. Não gostei muito do livro. Porém, a mensagem que ele passa é muito importante. Então, a partir do momento que você entende o que ele tá querendo trazer aqui, você aplica a mensagem passada, você melhora a sua vida realmente e você se autodesenvolve. Mas, a didática, eu digo, a escrita, eu não gostei. É, algo que a gente... Que eu até tinha falado quando eu comecei a ler o livro. Foi o livro mais devagar pra gente ler. Porque Napoleão Rio, por exemplo, mais perto que o Diabo, a gente leu numa tacada só. Três dias eu tava com o livro zerado. E esse livro é aquela coisa. A gente tá acostumado com o Napoleão Rio. Aí, a gente sai de um cara que escreve, tipo assim, super corrido. E vai pra um que tem uma escrita diferente. Que a gente nunca leu um livro desses caras. Então, de fato, foi difícil pegar ali até... Tanto é que pra mim, eu comecei a gostar do livro no final. Porque eu já tinha me acostumado com o jeito deles de escrever. E eu não me sentia mais tão desconfortável. Então, agora... Você falou da impressão. Das primeiras impressões. Isso. Isso. Com as considerações iniciais, eu também já emendei. Foi um livro que é muito importante. Certo. Então, ele começa muito confuso. Foi outra coisa que me incomodou no livro. Ele começa trazendo umas frases aleatórias. E eu não entendia nada. Eu falei, tá. Talvez seja só uma grande pegadinha. Terminei o livro e ainda não entendi. Aquelas frases aleatórias. Você entendeu? Do começo? Ah, não. Agora eu entendi. Não, entendi. Sim. É. Esses frases aleatórias são... São... A ideia central dos capítulos. Exatamente. Verdade. Agora que eu fui bater o olho e pensei direito. Sim. É meio que um sumário. Sim. Só que imagina você lendo isso e você não tendo ideia do que é o livro. Você tá escrito sumário aqui, ó. Não, Johnny. Pelo amor de Deus. Fala isso pra mim. Tá escrito sumário, amor. É verdade. Mano, eu li tudo. Tudo. Todas as páginas eu li assim, ó. Achando que era, tipo, coisas importantes. Alguma coisa que ele tinha que entregar. Coisas importantes. Era o sumário. Então, gente, tá bom descobrir. Ela é muito inteligente, tá? Antes que vocês... Ela é absolutamente inteligente. Inclusive, além da beleza, eu me apaixonei pela inteligência dela. Eu só cometo algumas gafes como essa. Por falta de atenção. Mas tudo bem. Vamos, então, às ideias lá, iniciais do livro. Já comecei marcando, assim, uma das primeiras páginas. Ah, não. Antes disso, aquela história do roubo do rim. Do roubo do rim. Absurdo isso. É muito boa. Então... Já começa assim. Depois do sumário. Um cara que ele... Eu vou contar a história inteira? Porque senão eu vou entregar. Tá. Mas um cara, ele tava num jantar. E uma moça muito bonita chegou pra ele e ofereceu um drink. E ele aceitou o drink. E ele aceitou o drink. E ele falou que ele tomou o drink. E ele só se lembra de no outro dia, tá numa banheira. E um papel aqui do lado dele. Não se mexa. Ligue pra emergência. E aí, ele já ficou desesperado, né? Com esse desespero dele, ele ligou lá em 911, né? Ligou pro 911. Ele falou que começou a se encostar, assim, que ele tava falando com a emergência. E ele viu que tinha um tubo no... Na... Essa parte aqui? Na barriga. Nas costas, na verdade. Aqui é. Onde sairia o rim, né? Um tubo, assim. E ele tava dentro de uma banheira de gelo. Então, ele tava todo desesperado. E aí, a partir disso, surgiu a ideia de que as pessoas fazem... Estão fazendo isso pra fazer tráfico ilegal de órgãos. Não é? E quando eu li a história, depois eles passam... Na verdade, do livro inteiro, eles colocam, tipo, uma atividade pra você fazer, né? Então, era pra você simular que você estivesse contando essa história. E eu, realmente, eu contei só essa parte da história. Aí, depois que eu pensei, simulei eu contando a história, eu fui continuar lendo o livro. E ele tá falando... Você nem lembrou que da história, por exemplo, o começo dela é que esse cara tava em Atlantic City pra uma reunião de negócios. Indo pra uma reunião de negócios. Indo pra uma reunião de negócios. E você não lembrava, gente. Você lembrou só de um ponto da história, realmente. E foi isso que aconteceu. É por isso que agora eu contei da forma que eu cogitei na hora. Sim, tanto é que eu não lembro, e você também não, o nome. O cara tinha um nome. É verdade. O cara tinha um nome. E isso é muito legal, justamente. Eu achei que o John não ia dar os outros, falar que ele tava indo pra uma reunião. Que ele era, tipo, um cara de negócios e tal. Porque eu também me esqueci. Tanto é que a gente termina a história e o livro fala. Qual era o nome do cara? Por que você não se preocupou com o fato dele estar indo pra uma reunião? E o mais interessante de tudo é que essa história é mentira. Na verdade, ela só foi uma ideia que colou. E por ser trazida como uma história, a gente acaba ficando com ela mais na cabeça. Porque é uma história. E aí, só que a gente só fica com quais partes? Com aquelas que prendem a nossa atenção no sentido de perigo. Inclusive, tem uma história que eu ia dar de uma vez. É do William Tripod. Conhece? William Tripod, ele era um militar. E ele era atirador de elite. Durante o Segundo Guerra Mundial, ele precisava... Como um fuzil, um rifle, enfim. A sniper. É muito pesada. Ele não tinha como levantar a sniper, mirar e atirar no inimigo, né? No nazista, enfim. Então, ele tinha que, de alguma forma, apoiar a sniper dele. E aí, ele montou um negocinho assim, ó. Que encaixava na sniper. E aí, você apoiava no chão ou com a superfície. E você apontava. O nome dele era o William Tripod. E por isso veio o nome Tripé. É, enquanto você contava a história, o negócio foi... Vai funcionando, né? Vai, vai. Depois eu vou continuar, contar o desfecho da história com o decorrer do livro. E aí, então, a gente inicia lá. Ele começa, de fato, a história mostrando como histórias colam muito mais do que ideias. Quando você quer levar uma mensagem pra alguém e você conta essa mensagem a partir da história, fica muito mais fácil da gente decorar. Tanto é que tem, não sei se eu já falei disso aqui, um documentário no Netflix. De uma moça que é do... Ela está no Guinness... Guinness Book. Isso. E é por decorar a maior sequência de números lá do Pi. Misericórdia. Exato. O 314 tá ótimo pra mim. Então, e ela decora tudo muito rápido. Então, os caras mostram uma sequência gigantesca de cartas, do baralho. E ela... Embaralhado, claro. E ela decora na ordem. E aí, perguntam. Mas qual que é o seu segredo? Ela fala, eu conto histórias. Eu conto uma história muito rápido, né? Mais rápido do que nós, meros mortais. E isso me ajuda a decorar. Então, o livro já parte dessa premissa. E aí, ele traz uma pergunta que é muito interessante. Cadê a pergunta aqui? As ideias, elas nascem interessantes ou elas se tornam interessantes? Essa pergunta eu acho legal. Quando ele fala isso, eu realmente parei pra analisar. Na verdade, as ideias, na minha concepção, elas não nascem interessantes. Exato. Mas você tem que construir uma narrativa em cima dela. Eu tava esperando você falar isso pra eu trazer o William Tripod de volta. A história conta é uma pura mentira. Só que ela parece ser verdade. Olha só. Como eu falei de Segunda Guerra e como montei... Ainda bem que eu não conhecia. Como tem todo um contexto em cima da história, parecia que ela era verdade. Então, ela se tornou interessante por conta da narrativa que eu coloquei em cima dela. E do sentimento. Então, a Segunda Guerra, não sei o que. Enfim, foi só uns problemas interessantes. Sim, e aí a gente acaba lembrando mais essa história. E, às vezes, é mentira. E ela vai passando por muito tempo. Agora, você pode passar essa história pra frente. Se você quiser. Fala do William Tripod na sua internet, com seus amigos aí. Imagina. Só não fala com certeza. É. E aí, é o que ele fala, né? Suas ideias, elas... O que ele defende é que não. As ideias, elas não nascem interessantes. Santo é que o que tem de professor de física... Meu posto de vista. Porque física, pra mim, não é interessante. Mas o que tem de professor de física que torna a física legal... O que tem de professor de geografia... Desculpa, ele não gosta de geografia. Mas que torna a matéria legal... É justamente isso. A ideia, em si, ela não é interessante. Mas a forma como você vai transmitir essa mensagem vai tornar tudo mais interessante. Então, ele fala... Suas ideias precisam perdurar pelos seus próprios méritos. Pelo mérito da própria história. Na faculdade mesmo, os melhores professores eram aqueles que contavam histórias. Então, por exemplo, meu professor de direito penal... Ele falava assim, ó... O artigo X fala isso. Aí ele fala... Inclusive, eu tinha um caso. E aí ele conta todo o caso em cima do artigo... Do que ele tá ensinando naquele momento, né? E a partir desse caso dele... Ele fala... Aí o meu cliente, ele fez X. Então, por conta disso, eu consigo anular... Diminuir um pouco a pena... Anular não, falei errado. Diminuir um pouco a pena... Por conta da conduta dele. Entendeu? Então, são vários... Como ele foi contando a história... Na hora de fazer a prova, eu lembro da história que ele contou... E por isso, eu respondia certo. Perfeito. E é o que ele fala aqui no livro. Se você precisar contar uma história pra pessoa dez vezes... Você pode ter certeza que sua história não é boa. E isso aqui não é pra... Gente, esse livro... Isso que é o mais legal. Ele não é escrito pra marqueteiro. Ele é escrito pra qualquer pessoa. Porque você tá... A gente tá se vendendo o tempo inteiro. Sim. A gente tem que fazer valer o que a gente fala o tempo inteiro. Numa reunião de trabalho. Até numa reunião da faculdade. Você precisa fazer valer a sua ideia. Então... Por exemplo, aqui... Qual que foi o caso? Tem vários casos nesse livro. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, não sei. Pera. Eu não... Não lembro o que eu ia falar. Não vou lembrar. Você não lembra nada do caso? Não. Era... Não lembro se era essa a história. Mas é tipo... Tem um professor... Que os alunos sempre perguntavam as mesmas coisas pra ele. Em vez dele mudar... Que é o que eles vão chamar de maldição do conhecimento. Ao invés deles mudarem a... O caminho percorrido. O caminho, exatamente, pra ensinar pros alunos. Eles... Culpavam os alunos. E eu me vi muito nessa história. Porque quantas vezes o professor falava assim... A sala inteira foi mal. E aí eu ficava tipo... A culpa não é? Mas se a sala inteira foi mal... Será que a culpa é da sala inteira? Pô! Alguma coisa tá errada, sabe? Então é isso. Se a pessoa começa a te perguntar... Você tá lá com um projeto do trabalho. E aí você apresenta o projeto. E semana... Sei lá. No outro dia o seu chefe fala assim... Do que que era mesmo aqueles indicadores que você apresentou... É sinal de que você não contou uma história muito boa... Sobre o seu indicador. Então isso que é muito legal do livro. Ele pode ser aplicado em qualquer área. E eu achei inclusive muito bom pra área do direito. Uma coisa pra memória... Que ela falou aí que ela conta história... Eu assisti uma série chamada The Mentalist. Você sempre fala. É. O cara ele... Ele tem uma memória muito boa. E aí ele fala... Sobre como que ele memoriza tudo. Então ele coloca tudo de alguma forma... Ele fala... É teoria do castelo. Se não me engano. Acho que esse é o nome. Então tudo que acontece... Ele imagina que tá acontecendo dentro do castelo dele. Ou da casa dele. Como você preferir, né? Então, por exemplo. Eu estou no podcast dentro da sala da minha casa. Falando sobre o livro Ideias que colam. Sentado na minha cadeira. Com uma estampa de flores. E realmente. Como na sua casa tem essas coisas. Você vai fazendo sinapses no cérebro. E você vai lembrando todos os detalhes do que você precisa passar pra frente. Então essa é uma técnica. Memorização muito boa. Para as pessoas que realmente precisam... Passar na palestra. Sem ficar olhando o tempo todo o que tá fazendo e falar, né? E aí, seguindo o raciocínio aqui. Antes da gente iniciar, de fato, a divisão do livro. Porque ele vai trazer... O livro é basicamente... Ele é dividido em... Atributos. Os princípios que suas ideias precisam seguir pra que elas colem. E aí, é legal que depois disso, qualquer comercial que eu vejo, eu falo assim... Puta comercial legal. Aqui eles estão usando tal e tal e tal princípio. Foi bom. Sabe? Tanto é que, por exemplo, o Bombril. Bombril é uma ideia que colou, por exemplo. Porque o nome daquilo ali não é Bombril. Cotonete. Foi uma marca que colou. Porque não é cotonete. E aí, ele traz várias coisas. Tomou Doril, a dor sumiu. Cara, se você me fala que tá com dor, quando eu não era enfermeira... Certamente eu te recomendaria um Doril. Porque era o que eles conseguiram fazer colar. Tem N motivos que tá com dor de cabeça. Sim. Às vezes você toma banho e passa. É, não. Justamente. Mas aí eles trazem. E aí você começa a analisar. Putz, olha aqui. Isso aqui vai dar certo. E você vai conseguindo trabalhar estratégias melhores. E aí, antes da gente iniciar, de fato, esses princípios do livro, ele fala que uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente tiver isso, a gente não consegue aplicar os princípios posteriores, que é a maldição do conhecimento. Você lembra? Não. Sobre a maldição do conhecimento? Pra mim isso foi o mais legal. Na hora que eu li a frase maldição do conhecimento, eu achei isso muito forte. Eu fiquei, meu, como assim maldição do conhecimento? Porque pra mim conhecimento sempre é benéfico. E a maldição é o seguinte. Tem duas maneiras de a gente fugir da maldição, na verdade. Sendo ignorante completo pra sempre. Essa não é a alternativa que eu prefiro escolher. Ah, lembrei. Ou tentando se transformar o tempo inteiro. Inovar o tempo todo. E o que acontece na maldição do conhecimento? Eu vou perguntar pro Joe. Joe, o que é direito tributário? Na cabeça dele, ele já sabe o que é direito tributário. Não tem como ele voltar no tempo que ele não sabia e tentar me explicar como alguém que não sabe. Até porque se ele não soubesse, ele não saberia me explicar. Por ele já saber e ele ser especialista na área, no sentido dele, já é graduado. Então ele tem um conhecimento profundo. Ele provavelmente vai me explicar de uma maneira que eu não vai entender. Ele vai usar palavras difíceis, mas que pra ele são palavras que são essenciais pra me explicar sobre o direito tributário. Por quê? Porque ele já tá com a maldição do conhecimento, ele já sabe o assunto. Ele já é especialista no assunto. Então dificilmente ele vai conseguir. Que nem eu. Às vezes eu vou falar de algum paciente, vou contar uma história. Não de um paciente, mas eu vou contar alguma história. Algum relato de caso pros meus pais ou pro Joe. E aí eu falo assim, ah, e aí ele teve uma hiperemia, desenvolveu uma PIC. E putz, a gente teve que passar um DVE pra mim. E aí a pessoa fala, o que é DVE? Pra mim, assim, é o DVE. Precisa passar. Não, é uma derivação ventricular à esquerda. Pra mim é muito óbvio. E pra mim essa informação não pode sumir da minha narrativa. Senão você não vai entender o quanto a pressão intracraniana desse paciente tava alta. Já começa que você não vai entender nem o que é pressão intracraniana. Mas pra mim a pressão intracraniana é essencial na história. Porque eu já tô com a maldição do conhecimento. Eu já tenho esse conhecimento. Então pra mim, preciso contar essa parte. Mas aí cabe a sabedoria ou a inteligência, né? Como a gente falou no episódio passado, sabedoria você vem com o tempo, né? E realmente, ao falar direito pras pessoas, principalmente na mesa da minha família quando alguém tem alguma dúvida, Eu comecei a entender melhor que eu tenho que falar com o dialeto. Pode ser o dialeto, sim. Ou a forma que a pessoa, meu interlocutor, vai receber. Então, se eu tô falando com você, eu não vou falar um monte de juridiquês que você não vai entender. Igual eu sei esse monte de medicinais que você falou aí. Sim, sim. Eu não vou entender nada. Então eu tenho que, primeiro, analisar o meu público, pra saber como é que o público recebe a mensagem. E a partir disso, eu uso as mesmas palavras que o público usa. Uso jargões que o público usa, né? E aí acabo envolvendo palavras. Eu me porto de forma a me assemelhar ao público ali. Quem muito faz isso são os políticos, né? Então eles vão trabalhar de terno, gravata, relógio, burrito, carrão, motorista. Mas na campanha, não tô falando que isso é certo, mas na campanha, o que eles fazem? Vão na feira comer pastel, com uma camisa básica, calça jeans e abraçar todo mundo, né? Então eles fazem muito isso, eles sabem muito bem fazer isso. E é uma ideia que cola, porque eles são eleitos muitas vezes, né? Então, é o chamado populismo político. Porque ele realmente sabe conversar com o interlocutor dele. É, e aí justamente, essa é uma das maneiras de quebrar a maldição do conhecimento. É quando você tenta se comunicar. Só que às vezes, como a gente se torna, quanto mais especialista a gente vai se tornando no assunto, parece que mais difícil vai ficando a gente saber se adaptar. Eu acho que as pessoas que muito bem sabem se adaptar são os professores. Sim. Porque eles precisam o tempo inteiro quebrar a maldição do conhecimento deles. Mas isso é muito difícil. E aí ele conta uma história, que é pra gente não esquecer dessa ideia, dos engenheiros que montavam peças lá pra... O maquinário, na verdade, pros operários poderem desenvolver e fazer a montagem. Porém, direto, os operários tinham um problema com esse maquinário. E aí eles falavam pros engenheiros, explica pra gente como é que faz. E aí os engenheiros mandavam lá um passo a passo. Só que na cabeça de engenheiro, que é uma cabeça de engenheiro, era muito inítido o passo a passo de montagem. E os operários não entendiam o quão era óbvio aquilo. Então o que aconteceu? Uma vez o operário falou assim, desça aqui na operação e mostre pra gente como faz. E aí é isso que você falou. Na hora que o engenheiro desceu, ele entendeu o que o interlocutor dele... É interlocutor? Sim. Queria saber dele. E aí ficou, desça a operação. Virou o lema deles. Descer na operação. Você só vai entender o que o outro quer saber quando você estiver na realidade dele. E aí ele foi e viu qual que era a dúvida do operador. A dúvida do operador não tava nem naquele passo a passo, porque o engenheiro já imaginou que o problema tava assim, algo muito complicado na cabeça do engenheiro. Mas não, o operador queria saber se apertava pra direita ou pra esquerda pra funcionar. Então às vezes entender justamente o que o outro tá fazendo pra gente quebrar essa maldição do conhecimento. E aí a gente entra de fato nos princípios. O primeiro princípio é a simplicidade. Discorra sobre a simplicidade, Johnny Boy. A simplicidade... Johnny Boy. A simplicidade... Nossa, eu tô muito na frente aqui, achei que você fosse planar. A simplicidade... Desculpa. Imagina, sei quem faz a pauta hoje. A simplicidade é literalmente a palavra explica. Trazer a informação de uma forma simples. Então eu posso chegar pra você e falar assim, o agente do crime, ele tem uma conduta anti-jurídica, é o ataque, né, como é um crime é constituído. Então é uma conduta típica anti-jurídica culpável. Se eu falar isso, qualquer pessoa que sabe um pouco de direito penal ali, a idade jurídica vai entender. Agora, pra quem não sabe, eu tenho que trazer, simplificar isso. Então não é agente do crime. É o cara que matou o outro. Sim. É o cara que... É que eu tenho vontade de falar de jurídica de novo. Tá vendo? Ó, é a maldição do conhecimento. É o cara que cometeu o crime. Sim. Certo? Então é o agente. Ele tem uma conduta anti-jurídica. O anti-jurídico é o quê? Ele tá agindo contra a legislação. Culpável, significa que ele agiu com dolo ou com culpa. Isso a gente vê no jornal todo dia, então a pessoa sabe que é dolo e culpa. Mais ou menos. Porque o jornal não explica direito. Mas a pessoa sabe o que é. Ação típica anti-jurídica. Típica que tá no código. Anti-jurídica contra a lei. Culpável, que é o dolo e a culpa, né? Então, eu tenho que trazer a informação de forma que a pessoa entenda. Então eu não posso falar ataque. Que é o que... Como é que fala? O bizu que as pessoas usam, né? Mas eu tenho que falar que é uma atitude cometida por alguém. Pra atacar um bem jurídico que é alguém. Pode ser a vida, pode ser o patrimônio, enfim. Pode ser bem jurídico. Essa conduta tem que estar tipificada. Ou seja, tem que estar no código penal ali. Ou na legislação penal. Pra realmente ser uma conduta, uma infração penal. E tem que ser culpável. Então você tem que culpar alguém. Porque ele agiu com dolo ou com culpa naquele momento. Entendeu? Então, eu trouxe uma informação complicada e simplifiquei ela. Isso é a simplicidade da minha concepção. Muito legal. Porque o que o Gil acabou de fazer também é um dos princípios do livro. Vou até adiantar esse princípio. O que ele começou fazendo? Trazendo uma frase muito difícil. Que eu provavelmente não entenderia. Entretanto, entre as palavras difíceis, algumas coisas eu entendia. Ou seja, quando você quiser transmitir uma ideia que cola, você precisa mostrar para a sua audiência que elas não entendem do que você está falando. Mas você não pode gerar dúvida suficiente pra fazê-los desistir. Então você tem que colocar a pulga atrás da orelha. Mas não a ponto do tipo, ah, eu sou um completo ignorante. É muito difícil isso. Não vou nem me dedicar pra... Não. É tipo, nossa. Eu até entendi um pouco, mas eu quero saber tudo do que ele está falando. Esse é um dos princípios. É você trazer a dúvida, mas medir muito bem até que ponto você vai jogar essa dúvida. Mas aí, voltando pra questão da simplicidade. É muito legal quando ele fala assim, tem gente que gosta de planejar demais. E o simples, você não precisa planejar tanto pra fazer algo simples. Quando você quiser fazer algo simples, busca a essência do que você está tentando falar. Ainda mais hoje, que a gente tem aquela obesidade mental, né? Por questão de ter muitas ideias, de ter muito conhecimento o tempo inteiro. A gente fica em dúvida do que eu tenho que falar. E aí, novamente, a gente entra na maldição do conhecimento. Então, John, dá uma aula de direito civil pra gente. Aí você vai falar, o quê? Especifica o que você quer, né? Porque, pô... O direito civil é enorme. Tem muita coisa pra eu falar. E aí, esse é aquele dilema das escolhas. Quanto mais escolha você tem. Então, o que o Joe tem que fazer? Buscar a essência. Pra quem que eu tô falando? Uma vez que eu identifico pra quem eu tô falando, eu consigo identificar a essência da ideia que eu quero passar pra esse público. Então, é uma galera que quer passar na OAB. Não vai, dá pra eu ficar aprofundando tudo. E depende, a OAB é daqui quanto tempo. Quantas aulas eu vou poder dar pra ele? Na hora que você encontra a essência, você consegue buscar e tornar a sua ideia mais simples. E não precisa planejar tanto. O que você precisa planejar? Quem é meu público? O que eu quero passar pra eles? E em quanto tempo? Pronto. Você não precisa fazer um baita planejamento de vou explicar 732 artigos e não sei o quê. Enfim. E aí, ele fala isso. Ele fala assim, eu posso ser a melhor jogadora de xadrez. Porque é um exemplo, uma história da guerra, inclusive, que ele tava contando. Ele fala assim, o melhor plano de todos em contato com o inimigo falha. Por quê? Eu posso ser a melhor jogadora de xadrez e aí ele dá esse exemplo. E eu vou explicar pro Joe todas as jogadas que ele tem que fazer. Eu vou ensinar ele. Na verdade, eu não vou ensinar ele a jogar xadrez. Eu vou ensinar o que ele tem que fazer lá na hora. Porque não dá tempo dele aprender a jogar xadrez. Ó, você anda assim, assim, a rainha pra lá, o cavalo pra cá. Sei lá, quais são as peças. Torre, cavalo, bispo. Exato, aí, beleza. Chega na hora do jogo, eu não sei o que o meu adversário vai fazer. Eu só confio que eu ensinei todo o passo a passo pro Joe. Se meu adversário fizer um movimento diferente do que eu expliquei pro Joe, lascou. Então, qualquer plano em contato com o inimigo dá errado. O que você precisa saber? A essência. Se eu tivesse perdido meu tempo explicando pra você a essência do xadrez, naquele momento, o Joe saberia como reagir. E aí, ele fala, na guerra, esse cara falou isso. Ele falou assim, a nossa essência é avançar e quando houver risco de vida pra maior parte dos nossos soldados, a gente fica parado. Ponto. Essa era a essência da ideia. Não adiantava ele ficar explicando por que caminho eles iam fazer, em quantos dias eles estariam num território inimigo. E aí, isso eu achei muito legal, esse exemplo que ele traz. Eu até grifei aqui, que ele fala assim, a primeira vez que o adversário fizer um movimento inesperado, seu amigo esquecerá os planos cuidadosamente traçados por você e confiará em seus instintos. Aí, ele fala que na guerra é a mesma coisa. Sim. Primeira vez que a gente vai atacar pela esquerda, enquanto o nosso outro pelotão vai dar a volta pra cercar eles, pegar pelas costas. Só que se o exército inimigo... Fizer qualquer outro movimento... Não ficar parado ali, que seria se acovardar, né? O exército inimigo seria acovardou. Acovardou. E começa a te atacar. Ou eles começam também a se distanciar, você fica desesperado do que você vai fazer. Então, tem que ter um foco central na mensagem também. Exatamente. Porque a atividade que ele passa, é melhor você achar ele do que eu aqui, porque é mais difícil de achar. Na clínica? Isso é muito legal. No final de cada capítulo, ele traz uma clínica. Isso é. Você vai ter que aplicar o conhecimento que você adquiriu naquele capítulo. Aqui, achei. Achou? É esse aqui? Eu ia falar. É esse aqui, ó. Se você não fizer mais nada na missão, o que deveriam fazer? É isso? Você estava procurando? Não. Então, o meu é diferente. Ah, tá. Vai. Quer dizer... É que... É... Eu também tenho uma parte que está sublinhada, assim, que é pra escrever. É... Então, pra simplificar a mensagem, você teria que... Que pensar. Se não fizermos mais nada nessa missão, nessa atividade, amanhã, o que deveríamos fazer? Qual que é o foco principal da informação? Ah, sim. Tá? Então, é o... Sei lá. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Se você está na guerra, que é o caso que a Vicky citou, qual é o foco principal? É proteger o seu pelotão antes de tudo, pra menos pessoas morrerem, né? Menos aliados seus morrerem. Então, se o exército inimigo se movimentar de forma que a gente não está esperando, a gente segura aqui, protege os nossos. Depois que a gente vê que eles cancelarem, a gente ataca. Então, esse é o ponto central. Proteção pra gente morrer, pra não morrer. Não morrer. Então, é isso que você tem que pensar. Qualquer atividade que você for desempenhar, você tem que pensar qual é o ponto principal. Sim. Então, trazendo pra nossa vida, você trabalhando durante o dia. Então, eu tenho... Não sei, um exemplo. Eu tenho 38 pessoas pra fazer durante a semana. Mas tem aquela que é a principal, porque tem um prazo pra semana que vem que eu tenho que cumprir. Ou tem uma audiência amanhã e eu vou atrasar. Ou tem um cliente que tem uma urgência, o cara foi preso, não sei. Aí eu vou entrar com a Biscorpus, enfim. Impetrar uma Biscorpus. É a maldição do conhecimento. Enfim. Então, eu tenho que pensar. Se eu não conseguir fazer nada na semana, o que eu tenho que fazer? Que é o mais importante. Então, esse é o seu foco. Essa é a essência. Essa é a essência da sua mensagem. Da sua atividade. Tanto é que ele fala, né? Você não... A simplicidade é a essência com o compacto. A ideia, ela precisa ser compacta. Você não tem que ficar, tipo, mirabolando, escrevendo um parágrafo inteiro. Não. Ela precisa ser simples. É isso. É compacto e trazer nessa frase a sua essência. Tem um outro exemplo que ele conta de uma companhia aérea. E que a essência deles, e era simples, era ser a companhia aérea com as tarifas mais baratas. Ponto. E aí, o cara falou assim, ah, mas é que a gente tem um cliente que quer muito uma torta de frango. A gente não poderia levar essa... A minha salada Caesar, meu livro. Pode ser que seja. O meu livro é a salada Caesar. Ah, tá. Tanto faz o... Tá vendo? Tanto faz o... O coiso. Aí ele fala assim, levar essa salada Caesar deixa as nossas tarifas mais baratas. Porque pra pagar a gente vai ter que aumentar a tarifa, certo? Pra poder oferecer esse tipo de serviço pro cliente. E aí o cara fala, não. Ele fala, então, a nossa missão não é oferecer o que o cliente quer. E sim, ser a companhia aérea mais barata. E no final das contas, de fato, era uma das companhias que mais vendiam passagens. Até porque você democratiza a viagem aérea, né? Exatamente. Por ser mais barata. Exato. E a pessoa que aceita pagar mais barata certamente saberá que não terá a salada que ele quer. Tem uma parte que eu sublinhei aqui até. É. Que ele fala, e me lembrou o livro Sem Esforço. Diga. Inclusive estará no card aqui, olha. É difícil fazer com que ideias colem em um ambiente caótico, imprevisível e barulhento. Para ser bem sucedido, o primeiro passo é, seja simples. Mas ser simples aqui não significa vulgarizar ou utilizar soundbites. Você não precisa ser monossilábico para ser simples. O que queremos dizer é, simples, ou seja, encontrar a essência. Então, primeiro, o ambiente tem que estar organizado. Lá do Sem Esforço, para você realmente atingir o estado sem esforço, você tem que organizar o seu ambiente. Segundo passo é não vulgarizar. Então, você fala assim, iu, bloqueei. Joe, você consegue fazer o jantar hoje? Eu falo, aham. Você consegue. Se ele vai fazer. Você não quer uma resposta. Assim. Então, é isso que ele fala. Não seja monossilábico. Isso não é simplicidade. Soa até uma ignorância ser assim. Sim. E também, porque é aquilo que eu falei. Tem que ter a essência. O aham. Não ficou claro a essência da informação. A informação é, você consegue fazer? Aí você pode responder, consigo, mas não farei. Aí está uma essência. Ou consigo e farei. Ou, por exemplo, às seis horas você começa a fazer jantar. Aí a gente vê a essência da mensagem que você está tentando me transmitir. Você foi simples na resposta, você entendeu o que dizer. E foi rápido. Sei que eu vou poder chegar em casa e comer. E acertivo. Exatamente. E aí ele fala... Até porque se você não come, você vira o rosto. Exatamente isso. Ainda muito você sabe. E aí ele termina, então, esse capítulo da simplicidade falando dos provérbios. Que é algo que a gente leva, assim, e que a gente não sabe quem um dia começou esse provérbio. A gente só vai levando. Que é a história do melhor um pássaro na mão do que dois voando. E aí o livro ele traz, como é dito em outros países. Melhor um pombo na mão do que dois voando. Melhor um pássaro frito do que... É, tipo assim, de acordo com as mudanças culturais, a frase é de um jeito. Mas a essência ainda existe. A essência é melhor você ter aquilo do que você perder tudo. E aí isso eu achei muito legal. Essa parte que ele mostra como é completamente diferente. Mas a essência é a mesma. Você consegue entender, não importa o idioma que você ouvir. E aí ele fechar o capítulo assim, de fato, ficou muito claro o que é simplicidade. É você ter a essência, mas ao mesmo tempo ser algo simples. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Pronto. É simples. E aí ele fala, se você conseguir tornar as suas ideias em provérbios, você vai fazer... A chance da sua ideia colar é muito maior. E aí no outro capítulo ele inicia um novo princípio, que é o princípio da surpresa. Por que o princípio da surpresa é muito bom quando a gente quer colar uma ideia? Você consegue trazer isso? O que você tirou de conclusão da parte da surpresa? É, então, é que eu não quero adiantar tudo, mas ele já fala de jornalista aí, por exemplo, né? Então, como que funciona? Você joga uma mensagem... Os jornais fazem isso, por exemplo. Você joga uma mensagem... O lead que eles chamam, né? É, o lead. É que... É que o lead pra mim é tipo um... Potencial cliente. Potencial cliente, exato. Mas tudo bem. Mas pelo que ele falou, que o jornalista chamou isso de lead. Então você manda uma mensagem, você antecipa uma informação. Só que você não passa a informação inteira. Porque você quer que as pessoas te ouçam. E aí, geralmente, os jornais vão segurando a audiência pra entregar no final a informação, né? Geralmente, esse lead que eles falam é aquela página que aparece embaixo, assim, ó. Que é tipo... Rainha Elizabeth tá hospitalizada. Exato. É tipo, é isso. Aí você... O que aconteceu? Você sabe a informação. Sei lá, vamos supor, ela tá fazendo um exame. Se ela tivesse, né? Você sabe a informação. Você... Meu, agora você quer saber por quê. Aí você fica assistindo o jornal. Muitos jornais, jornalistas, fazem isso até de forma tendenciosa. Total. E maliciosa, se eu posso dizer assim. Então eles colocam, por exemplo, Monarque defendeu o racismo. Aí você vai assistir, vai ver a matéria. Não tá falando que o Monarque defendeu o racismo. Tá falando que o Monarque defendeu a existência do partido nazista. Né? Aí não cabe a gente julgar aqui se tá certo ou tá errado, né? Eu, particularmente, acho que ele não tá errado no que ele falou, mas enfim. O jornal publica uma chamada. As pessoas, às vezes, nem leem a matéria inteira. E só pela chamada já passa a informação. E aí eu vejo também nisso um problema, né? Porque os jornais, eles poderiam trazer uma chamada, que é o lead que eles falam, né? Anticipar essa informação de uma forma objetiva, mais coerente com o que eles querem passar na matéria também. É, porque tem umas, principalmente as de Facebook, que, cara, você clica e não tem nada com nada. Às vezes não é nem a informação, porque aí tem a questão do Google Ads, né? O fato de você clicar, você ganha. Aí a galera traz umas coisas que não tem nada a ver. Mas aí você lê e você fala, putz, nossa, que babado. Mas enfim, mas é justamente isso. A surpresa, ela chama a atenção das pessoas, porque você acabou de jogar uma informação ali que ela não sabia. Mas ela só não sabia, ela não só não sabia, mas ela tem o interesse e a curiosidade de saber. E por que a surpresa é muito boa para ideias que colam? Porque quando a gente fala de uma surpresa ou de um susto, geralmente é algo que a gente não esperava receber, certo? Biologicamente, quando isso acontece, o nosso corpo paralisa e vai prestar muita atenção. Porque ele vai pensar, como assim eu não sei o que está acontecendo? Eu preciso defender essa humana, é o que o meu cérebro vai entender, de qualquer ação que venha depois disso. Por isso que no susto a nossa pupila dilata, quando a gente está surpresa a nossa pupila dilata. Porque a gente quer captar qualquer outra informação. Por isso que aumenta a chance da pessoa prestar atenção e lembrar da sua história. Então a surpresa é um ótimo gatilho. E aí, falando nisso dos jornalistas, ele conta a história de uma jornalista que ela falou, que ela lembra muito do professor dela. Ela ganhou, inclusive, um prêmio como roteirista de um filme, como melhor escritora. E aí, em uma entrevista, perguntam para ela e tal. Ela falou, tem um professor que ele me ensinou a escrever bem. Eu lembro dele até hoje. E aí, o cara falou assim, o que ele fez? O que ele te fez lembrar bem? Esse professor, olha que legal o que ele fez. Ele falou assim, eu quero que vocês montem um lead. E a notícia é a seguinte, semana que vem, vocês não virão para a aula. Vamos mandar lead para a chamada, tá? É, a chamada, melhor. Chamada é a notícia. Boa. Vocês vão fazer uma chamada no seguinte, semana que vem a gente não vai ter aula. Na verdade, a gente vai ter uma palestra com uma pessoa muito importante. Acho que era o subsecretário, ouviu-se, alguma coisa lá. Vai vir falar com vocês e tudo mais. Façam a chamada. Porque isso vai ser publicado no jornal aqui da faculdade. E tem que atrair os alunos. Aí, o pessoal fez lá as chamadas. Só que eram chamadas complexas. Não tinha a tal da simplicidade que a gente falou no capítulo anterior. E aí, o professor lê assim, rápido. Nenhuma das ideias agradam. Mas essas ideias deram uma ideia para ele. Ele falou, já sei. Nossa chamada é. Quinta-feira não haverá aula. E aí, qual que é a próxima pergunta que o Diô falou? Por quê? Por que que não vai ter aula? Então, isso vai levar as pessoas a lerem e saberem que, por mais que a pessoa lê e fale assim, ah, era isso. Geralmente, a gente faz isso. Mas, pelo menos, levou ela a ler. E gerou a curiosidade. Então, essa é a parte da surpresa. E aí, ele fala assim. E o legal de trazer surpresa é porque grandes surpresas exigem grandes respostas. Porque a pergunta, depois de uma surpresa, é sempre por quê? Então, se você fizer uma baita fofoca, por exemplo, você vai ter que... A pessoa vai falar, mas por que tal pessoa fez isso? Porque ela teve uma grande surpresa. E aí, você traz uma grande resposta. O ideal é que você traga uma grande resposta. E aí, a gente vai, então, para o... Cadê, cadê, cadê? Eu só vou colocar uma coisa antes. Vai. Nesse contexto aí, depois, pelo que ele falou aqui, o professor explica como é que você, de fato, monta essa chamada, esse lead, né? E aí, você tem que fazer quatro perguntas. Quando, onde, como e por quê? Ah, verdade. Essa parte é importante. São quatro perguntas que você faz para você, de fato, entregar uma informação à ponta do seu interlocutor, né? Da sua audiência, querer saber o que você está falando. Uhum. Tá? Então, lembre sempre. Quando? Então, quando que vai acontecer? Quando que não vai ter aula? Próxima quinta-feira. Onde? Na faculdade. Por quê? Ou como? Como o quê? Primeiro, tem que saber o porquê, né? Sim. Por quê? Porque terão de uma palestra. E como será essa palestra, né? Ou como? Então, você é um auditório, enfim. E aí, por aí, você consegue, de fato, entregar uma informação. E, inclusive, isso é tão interessante, porque pensando, assim, num sistema de internet, onde você tem que pagar para ter audiência, você paga o tráfego pago, né? No Facebook, enfim, no Google Ads, Facebook Ads. Quando você consegue preencher isso aqui, as pessoas começam a clicar mais no seu anúncio. E, às vezes, você não precisa nem fazer o anúncio, porque ele vem de forma orgânica, né? Claro que o Facebook vai limitar um pouquinho, né? Sim. Porque o Facebook é lucrado também. Mas, quando você consegue entregar uma informação impactante dessa forma, aí sim você consegue trazer de forma orgânica audiência para você. Sim. Porque essa ideia colou. Exato. Então, não importa muito você entrar com dinheiro, que é o que muita gente fala. Não adianta você ficar colocando dinheiro, tráfego pago, se você tiver uma boa... Tráfego. Tráfego pago. Tráfego é um negócio que não dá certo, não. É, melhor não. Nesse, você não investe. Enfim. E aí, ele fala, assim, também, essa questão da curiosidade, gerar curiosidade para manter a atenção dos outros. É, o cara, ele até fala, autor, quantos filmes ruins você já assistiu porque você queria saber o final? O final era uma bosta. Mas, na questão de te segurar, ele conseguiu. Então, na questão da chamar a atenção, o filme foi muito bem sucedido. E aí, ele fala sobre os professores, né? Muitos professores têm a dificuldade, justamente, de ler muito bem até que ponto eles podem gerar curiosidade nos alunos ou até que ponto eles estão gerando desinteresse, né? Porque, às vezes, você torna algo complexo tão complexo que o aluno nem vai ter interesse de seguir. Ou, às vezes, você é um especialista na área e você precisa levar a sua área para a operação mesmo. O exemplo dos engenheiros. Você precisa apresentar dados que você entende muito bem. Mas como é que você vai gerar a curiosidade, gerar uma surpresa nos outros a ponto dessa surpresa não gerar o desinteresse? Que é aquilo que a gente já tinha até adiantado, que ele traz, basicamente, aqui no capítulo de surpresa. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa parte de surpresa? Podemos ir para o próximo? Pode ir. Tá, então a gente vai falar para combatendo o excesso de confiança. O excesso de confiança, ele tem muito a ver, também, com a questão da maldição do conhecimento. Quando você acha que você sabe demais sobre determinado assunto e você é muito bom, você já sabe. As pessoas não têm que saber. Você tem que ser o melhor ali do ambiente. E ele fala da importância de você combater isso para que as pessoas tenham interesse em te ouvir. Porque já que você é tão bonzão assim, faz você. Eu não preciso te ouvir. E aí você precisa quebrar isso para que você não tenha ideias que não colem. Mas as pessoas não têm dificuldade em te ouvir. Na advocacia eu vejo muito isso. Porque advogado, você literalmente mexe com o ego, né? É ver quem é mais egocêntrico que o outro. Só que é interessante, até pela faculdade, quanto mais inteligente, quanto mais, assim, capacitado era o professor, maior a humildade dele de buscar mais conhecimento. E te falar que não sabe de nada, na verdade. Em outras pessoas, sim. Eu consigo lembrar dois professores. A primeira, a Samanta Mayer, e a segunda, a Luciano Santoro. Eles até falavam assim, eu usei de tudo. Pode ter uma pergunta que eu não sabia responder. Na prática, as nossas perguntas não sabiam responder. Mas aí você, talvez, num ambiente de cultura dele, deve ter alguém ali que debata com ele. E aí, por isso, ele deve ter essa humildade. Então, ele sempre tem alguém pra buscar conhecimento, né? Então, ele, esse mesmo professor, o Luciano Santoro mesmo, ele vai atrás de estudar por fora outras doutrinas, né? Acho que ele fez faculdade em Lisboa, se não me engano. Ele traz conhecimento técnico dele, que ele traz de fora do país pra cá e escreve os livros próprios dele. Enfim. Então, eu vejo que isso de se achar o melhor, no que você, eu sei tudo, me traz até uma certa arrogância, soberba, e a pessoa, no fundo, não sabe nada. Entendeu? E o professor, inclusive, uma vez eu discuti com um professor sobre isso. Não sobre isso, né? Mas ele falou, ele falou X e eu falei Y. Mas, professor, a lei mudou. Aí ele falou assim, não, mas na minha prova vai cair assim. Imagina, gente. Mas a lei tinha mudado já. Ele tava passando uma coisa desatualizada. Não cabe aqui falar o nome dele, né? Mas ele tava passando uma matéria desatualizada. Eu falei, minha professora aqui, ó, sai do Planalto. A lei foi alterada. Você tá falando desatualizada. Ele falou, não, na minha prova vai cair o que eu tô falando. Aí eu respondi o que ele queria responder, que eu respondesse, mas estava errado. Eu sabia que estava errado. Entendeu? Então, eu acho que isso. Essa arrogância, ele limita a pessoa. Não só não passa informação, como limita a pessoa de aprender mais. Justamente. Exatamente. E aí, ele começa essa parte do combater em excesso de confiança falando assim, As pessoas tendem a pensar que sabem muito sobre determinado assunto. E pesquisas mostram que, em geral, confiamos demais no nosso conhecimento. Afinal, né? Gente, se a gente não confiar no nosso conhecimento, quem vai acreditar, né? E aí, ele traz aqui. Quando as pessoas acham que sabem de tudo, é difícil conseguir fazer com que a teoria da lacuna funcione. Porque aquilo que a gente falou. A pessoa, ela já acha que sabe de tudo. Então, ela dificilmente vai se dar ao trabalho de explicar aquilo de uma maneira mais fácil. E aí, ele mostra um exemplo. Gente, isso aqui eu achei sensacional. Duas pesquisadores. O que eu acho legal desse livro é que ele traz pesquisas. Então, tipo... Eles são pesquisadores também. Inclusive, isso é um gatilho. Porque aí você está trazendo a autoridade, né? E ele vai falar que isso é um dos princípios de ideias que colam também. Duas pesquisadores, elas vão numa escola de crianças. São crianças. Não tem como você falar que é burlado, porque é uma criança. E aí, eles passam um filme lá para a criança. E em uma sala, a professora, a facilitadora, ela guia as crianças a entrarem em um consenso em relação a uma ideia. E no final, ela passaria um filme. Para comprovar, né? Aquilo que eles chegaram em consenso. Na outra sala, com as crianças da mesma idade, a professora a conduziria, mas para que as crianças discordassem na opinião. Então, ela geraria esse incômodo. E a gente sempre tem a tendência de defender. A partir do momento que alguém discorda da minha ideia, por mais que eu tivesse dúvida antes de iniciar essa discussão. O fato de alguém ter discordado vai me fazer querer, agora que eu vou defender. Eu nem tinha certeza, mas agora eu vou defender. E aí, só que esse filme que eles iam passar no final, ia passar tanto para a turma que concordou, como para a turma que estava entrando em discordância, né? Que a facilitadora fez de propósito. Ia passar justamente no intervalo. Então, as crianças teriam que abrir mão entre brincar e ter intervalo, comer com os amigos, ou ir para descobrir quem estava certo no final das contas. Quem foi o grupo que mais apareceu? O grupo da sala, que a professora levou a discussão para uma discordância. A galera que entrou em consenso, nem lembrou mais. Tanto é que depois elas perguntam sobre a aula e as crianças não lembram. As que discordaram, essas estavam no filme, inclusive lembraram. E olha como isso é perigoso. Com crianças isso aconteceu, né? Sim, exatamente. Agora imagina... Isso me leva, me trouxe aqui um insight da liberdade de expressão, a importância da liberdade de expressão. As pessoas não poderem se expressar como elas realmente pensam... Sim. Por mais que, ah, esse cara é arrogante, tem que ter opinião contrária. Tudo bem, mas é importante que ele tenha a liberdade de trazer a opinião dele. Mesmo que seja opinião merda. Ele tem que ter opinião, tem que trazer a opinião dele. Você pode falar assim, é, eu acho a sua opinião burra, mas beleza. Por quê? Porque quando as pessoas entram muito no consenso, e aquilo se torna uma verdade universal, você abre espaço para uma ditadura entrar ali. Sim, e ninguém vai querer saber também, porque não vai gerar um interesse. Ninguém está falando o contrário de mim, está todo mundo aceitando que eu falo com a graça. Outro ponto que eu pensei aqui, que eu acho que ele falou isso, não de forma explícita, né? Mas eles trouxeram, quando você discorda, a pessoa que trouxe a informação, ela pode até ter dúvida, mas ela vai bancar dela. É, agora que você discordou. E aí é importante você começar, quando você vai entrar no debate, eu aprendi isso na base da porrada, porque eu brigava muito com o pessoal, principalmente sobre política na mesa, por exemplo. Sim. É importante você falar assim, eu entendo o que você quer dizer. Não concordo que você não concorda, não está mentindo, mas eu entendo o que você quer dizer. E aí você não rebate o que ele falou. Você coloca uma dúvida relevante na cabeça dele. Mas você não acha que o deputado X poderia fazer diferente? Porque ele está falando que poderia fazer. Ele vai pensar, é, eu acho. E ele tomou a atitude de que realmente esse cara está errado. Não foi você que colocou na cabeça dele. Então, a melhor forma de mudar a opinião de alguém, isso eu falo num debate amistoso, né? É essa. Agora, se for um debate, se você quer ter razão, aí você pode ler o livro de Schopenhauer, que é a arte da razão. São 15 dicas, acho, de Schopenhauer, né? É um filósofo alemão. E ele fala sobre ter razão mesmo. Sobre ter razão, você dá no meio dele, porque tem um público que não te assistir. É isso que você quer, você quer garantir sua base, beleza. Agora, se você quer realmente mudar a sociedade, se você quer realmente mudar, pelo menos, a sua bolha ali, a sua abordagem tem que ser diferente. E aí, para a gente finalizar esse capítulo da surpresa, quando eu li essa parte, eu estava tomando café da tarde com a minha irmã, e eu falei, Bel, preciso ler essa frase para você. Eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui. A curiosidade, ela é despertada por lacunas do conhecimento, certo? A gente falou. Uma vez que você descobre que você não sabe algum detalhe, você quer o quê? Descobrir aquele detalhe que você não sabe. E aí, podemos presumir, então, que quem sabe mais, fica menos curioso. Porém, Law, Lawiston, que é um pesquisador, alega que isso é o inverso. Na verdade, que o inverso é verdadeiro. Ele diz que à medida que obtemos mais informações, ficamos propensos a queremos saber ainda mais. Que é aquilo que o Joe deu exemplo aos professores, né? Eles já sabiam muito na perspectiva do Joe, mas na cabeça deles, eles ainda não sabiam o suficiente. Eles queriam saber mais. Então, a gente fica mais propenso a querer saber das coisas. E aí, ele dá um exemplo que eu achei muito legal. Alguém que sabe as 17 das 50 capitais dos Estados Unidos pode ficar orgulhoso do seu conhecimento. Mas alguém que sabe 47 das 50 capitais dos Estados Unidos vai pensar, eu preciso saber as outras três. Porque tá muito perto dos 50. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. Ainda mais quando a lacuna é muito pequena. Você já sabe 47. Só falta três. Você jura que você não vai descobrir as outras três? Você não vai decorar as outras três capitais? É interessante que, quando eu tô estudando mesmo, geralmente eu pego isso por conta própria, né? Quanto mais eu estudo, eu percebo que menos eu sei. Então, inclusive os estudantes de Direito são assim. Primeiro semestre, eles acham o ministro da STF. Eu sou o Harvey Specter. Eles acham esse cara. Aí, tem os que desistem, né? Aí tem os caras que seguem mesmo, esses estudantes aqui, que terminam e continuam estudando. Eles falam, meu, cada livro que eu leio, menos eu sei da matéria. É um negócio absurdo. E tudo depende nessa desgraça. Não tem alguma coisa certa. É um negócio de TikTok, tipo, estudando pra tudo que minha família me perguntar, eu vou falar, depende. Ele era uma menina que fazia Direito também. Mas é muito interessante essa parte. E é um dos gatilhos que a gente deve utilizar a nosso favor quando a gente quiser vender uma ideia. E aí a gente vai pro capítulo que fala sobre concretude. Essa parte, pra mim, foi uma das mais legais. E você lembra o que é tornar uma ideia concreta? Eu lembro, mas acho que é melhor você falar, porque você já me entregou isso antes. Sim, a ideia concreta é quando a gente consegue contar uma história, tornando ela parte dos nossos cinco sentidos. Eles até usam um exemplo de uma fruta, que eu não tenho ideia de que fruta é aquela. Mas, por exemplo, ele até fala aqui. Tente se lembrar do momento mais feliz da sua vida. Aí você fica, tipo, tá. Mais feliz? Porque feliz é um sentimento. E feliz é abstrato. E da minha vida toda, é complicado. Aí tem gente que pode buscar isso de uma facilidade. Aí ele fala assim, tente pensar em quatro objetos brancos na sua cozinha. Aí você consegue mais rápido. Porque ele é objeto, objeto não é subjetivo. Objeto é objeto. Branco, branco é branco. Não é. Porque sentimento varia de pessoal pra pessoa. Às vezes o momento mais feliz da minha vida foi enquanto eu comi uma puta de uma sobremesa... Desculpa. Uma baita de uma sobremesa boa, que eu tava com muita vontade. E aí o Diogo fala assim, isso é sentimento de felicidade pra você? Por quê? Porque o sentimento é abstrato. Agora, quando eu falo de um objeto branco, isso é concreto. Eu consigo sentir. Então, quando você quiser passar uma ideia pra alguém, ele fala da importância de você tornar essa ideia concreta. Exemplo disso? Tarifas mais baratas. Eu não quero oferecer uma experiência pro cliente, porque a experiência do cliente varia. Tem cliente que acha que a experiência dele vai ser boa se você cuidar bem das malas dele. Tem cliente que acha que a experiência vai ser boa se você só oferecer voos diretos. Sei lá. No caso deles, era concreto. A gente não quer nada disso. A gente quer ser a companhia aérea que tenha as tarifas mais baratas de todas. Então, aí, essa é a ideia do capítulo, assim, em geral, é tornar as ideias concretas. Aí ele até pergunta, o que torna algo concreto? Quando você consegue analisar algo por meio dos seus sentidos. Significa, então, que isso é concreto. Por exemplo, um motor de um V8, que eu não sei qual é esse, é concreto. É um motor V8, não é o carro. É o V8 do motor mesmo. Ah, é o motor? Ah, tá bom. Um motor V8 é concreto. Já o autodesempenho, não é. O que é um autodesempenho? Depende de cada pessoa. Quando você responder depende, você não... Sua ideia não é concreta. Então, vale a pena testar. Você puxou aqui, eu lembrei. Primeiro, você falou da companhia... Retomou a companhia aérea, né? Uhum. Você tá mexendo no sentimento ali. Sentimento de gastar menos, não dói o bolso da pessoa. Sim. É um sentimento. Outra coisa, tem muita gente que vem na internet só no sentimento, só na emoção. Então, ele trabalha a sua ganância, toma cuidado com isso. O cara aparece com o carrão no... No stories. No stories, aparece com o carrão no Instagram dele, não sei o quê, ele tá em Dubai, tá não sei aonde. E aí, inclusive, compra meu curso, ele fica falando essas coisas, né? Toma cuidado, porque ele tá me preocupando com a ganância, o que é o sentimento da pessoa de ganhar dinheiro. Eu tô meio que tirando um pouco dos cinco sentidos, né? Mas deu pra entender o que dizer. E outra coisa também é uma técnica de memorização. Porque eu também já vi isso faz muito tempo que eu vi. Então, você tá querendo, sei lá, decorar alguma coisa. Então, o que eu vou pensar? Em trazer isso que eu quero decorar dentro de mim. É que você falou, né? Do cara lá também. E o que eu falei é do castelo. É, mas isso é uma questão de concretude também. Você torna aquele que você... Agora, é uma outra técnica também. Por exemplo, eu tenho que comprar azeite, eu tenho que comprar azeitona, laranja, uva e maçã. Eu preciso dessas coisas aqui. Mas cinco dá pra decorar, mas suponho que você tem mais coisas na lista. O que eu vou pensar? Azeite, não precisa fazer literalmente isso. Mas eu vou colocar o azeite na minha boca, eu vou segurar a laranja na mão, a saco de laranja na mão, vou colocar as azeitonas dentro dos meus dedos, a uva... Vai no seu ouvido. Vou encaixar no meu ouvido. E a maçã eu vou comendo. Com a azeite... E as uvas na mão. Exato. Não, a uva tá na orelha. Não, a laranja. Entendeu? Então, parece trouxa, mas começa a fazer isso. Tenta decorar as coisas que você precisa, encaixando no meio do dedo, no sovaco, você vai conseguir decorar tudo. Funciona, tá? Parece idiota, mas funciona. Mas é justamente por ser ridículo, beirar o ridículo que funciona. Mas você acaba tornando algo concreto, né? É concreto nível, tipo... E aí você... Aciona o gatilho da surpresa. O que uma uva tá fazendo dentro do ouvido? Então, olha aí. São ideias que acabam colando, né? Esse tipo de técnica pra decorar. E aí a gente... Aí ele entra aqui também que essa linguagem concreta, quando você tenta tornar ideias concretas, elas são muito boas pras pessoas que são novas na empresa, naquela faculdade, por exemplo, naquele curso. Porque as ideias concretas são mais fáceis de sentir. Então, eu quero falar assim. Nossa, o meu sofá ele é muito confortável. É como se eu tivesse deitada em... Sei lá. O que que é confortável? Olha como é difícil. É como se eu tivesse deitado em plumas. Agora ficou mais confortável. Eu sinto nas minhas mãos um macio como se fosse um veludo. Olha, eu trouxe... É que a gente nunca sentiu a nuvem, né? Por isso que eu não trouxe a nuvem. Eu nunca senti uma nuvem, né? Mas eu falei o quê? Que eu sinto na minha mão o veludo. Então, eu tornei a ideia concreta. Então, você consegue imaginar. Tanto é que, às vezes, a gente fecha o olho e a gente consegue imaginar aquela situação que é até uma tática, né? De se acalmar. Porque existem as pessoas que são sinestésicas, inclusive a gente tem conhecido o que é, que ao você falar com ele, ao você conversar, enfim, ou tocar uma música, ele sente o sabor da música. Que, nesse caso, já é uma questão já alterada. Os nervos dele são... Ah, desculpa. Os nervos dele são alterados, né? Então, o nervo que, teoricamente, deveria sentir uma energia boa naquela música, ele está sentindo gosto. Ou ele vê cor na pessoa, sabe? Quando a pessoa está feliz, ele vê cor nela. Sim, mas ele concretiza o que está acontecendo. Ah, sim. Ele acaba concretizando esse sentido. Sim, sim. E aí, falando em concretude, depois que Martin Luther King morreu, a professora chegou no outro dia com alguns alunos pequenos também. Isso é muito legal, esses estudos com crianças, porque, mano, são crianças. E aí, você fica vendo a capacidade desde muito jovem. E aí, a professora vai falar para eles, né? E aí, eles até conhecem Martin Luther King. Mas eles não entendem o porquê alguém mataria Martin Luther King ou como fizeram isso. E aí, a professora decide fazer um experimento. Claro que eu acho que hoje esse experimento não poderia ser feito, mas, na época, rolou. Tinha crianças brancas e negras na sala, naquela região que ela estava, né? Porque tinha região que mesmo depois de Martin Luther King não podia, né? E aí, o que ela fez? Ela começou a falar, não, minto, eram crianças de olhos azuis e olhos castanhos. Nossa, você foi um monte de olho. Não, é. Levei e foi longe demais. Não, eram crianças de olhos azuis e olhos castanhos. E aí, a professora falava assim, as crianças de olhos azuis, elas são sempre muito mais inteligentes. Não, ao contrário, as crianças de olhos castanhos são sempre mais inteligentes. Olha só como elas são. E aí, gente, olha que bizarro. A professora dava um tempo de uma semana, vai. E aí, os alunos que eram amigos, então, eram um olho azul com um olho castanho, super amigos, se afastavam. e os olhos castanhos se achavam no direito de realmente subjulgar essas crianças. E as crianças de olhos azuis começaram a, de fato, ir mal nas atividades que a professora passava naquela semana. E quando a professora perguntava alguma coisa, mesmo os olhos azuis que eram muito interativos na sala, não levantavam a mão, porque eles não se sentiam inteligentes para levantar a mão e poder responder. E aí, os olhos castanhos, mesmo os que sentavam no fundo, começaram a sentar na frente e os olhos azuis se afastaram. Depois, na outra semana, ela fez algo porque criança esquece tudo, mas ela falou assim, gente, eu me confundi, isso é uma nova pesquisa. As pessoas com os olhos azuis são mais inteligentes. Na verdade, eles avaliaram um ponto incorreto nessa pesquisa. E aí, eles perceberam que o olho azul é azul justamente que é o sinal da inteligência. E aí, o jogo vira. Os olhos castanhos começam a sentar atrás, começam a se sentir mal, já não levantam mais a mão na próxima semana. E assim, bizarro. E aí, no final, a professora fala assim, gente, na verdade, é uma grande mentira. Não existe prova nenhuma de que olhos azuis e olhos do castanho tem a ver com a sua inteligência. E aí, depois, ele pergunta assim, por exemplo, Joe, você que tem olho castanho, por que você parou de responder? Você sempre foi inteligente, independente da cor dos seus olhos. E aí, quando eu falei que os olhos castanhos eram mais bulls, você parou de responder? Ele, é. As pessoas começaram a me tratar tão mal e nem lanchavam comigo, ou quando eu levantava a mão, elas davam risada do tipo, você tem olho castanho, quem você acha que é para você responder? Então, eu comecei a acreditar que, de fato, eu não podia ser ninguém. E aí, essa ideia de concretura, ou seja, ela fez as crianças se sentirem na posição daqueles que, na época, os negros estavam e que não podiam e que, às vezes, se sentiam, de fato, inferior de tanto ser afirmado isso. E aí, esse estudo, ele se tornou um estudo longitudinal e acompanhou essas crianças na vida adulta. E essas crianças, de fato, elas não eram levadas, elas guardaram, na verdade, essa... Essa informação. É. Mas elas guardaram como se fosse assim, tipo assim, eu nunca quero sentir isso na minha vida. aquela sensação que eu senti na escola porque tornou algo tão concreto nela que ela não queria mais sentir. Então, ficou aquela memória guardada pra vida dela inteira. E quantas atividades da escola a gente esqueceu? Essas, essas crianças certamente não esqueceram. E isso é um exemplo muito bom, inclusive, um exemplo muito concreto de como essa professora soube fazer isso. Eu acho que, hoje em dia, se essa professora fizesse isso, muitos pais iriam lá dar uma surra. É. Hoje em dia, tudo... Ah, não pode encostar no meu príncipe. Ah, mas faz isso com a minha filha. Ela chega chorando. Mãe, eu sou mais burra. Eu vou lá brigar. Fica louca, professora. Mas os pais devem ter assinado a pesquisar antes dele, né? É, não sei. O livro não entra nesse mérito. Então, aí ele fala assim, nosso público compreenderá o que estamos dizendo e se lembrará, porque eu torno isso algo concreto. E aí, a gente vai pro capítulo de... Cadê o outro capítulo? Credibilidade. O de credibilidade é muito, muito, muito legal. Você quer... Você meio que já adiantou isso, né? Eu tava aqui esperando, inclusive, porque eu tenho uma parte que quase grifei uma página inteira, que ele fala pra trazer credibilidade, você precisa meio que tirar o holofote de você. então, eu vou falar assim, eu tenho um argumento, eu tenho um meu caso lá, eu tenho um argumento, inclusive, eu ganhei um caso assim, né? Eu tenho uma humanidade de segurança. Eu tinha um argumento, mas só o meu argumento ali não é... O juiz não vai se convencer só com o meu argumento? Ele pode se convencer, mas não necessariamente. Agora, se eu pegar e falar assim, ó, outro juiz, muito conhecido, concorda comigo no que eu tô falando? Aí eu pego lá um vídeo, pego um depoimento de um outro juiz, né? No caso, uma jurisprudência, peguei a jurisprudência e mandei pra esse juiz de primeira instância. Ele falou assim, olha isso aqui, ele concorda comigo, esse juiz aqui concorda comigo. E aí, o juiz que vai me julgar, vai julgar meu cliente, no caso, ele vai olhar e falar assim, é, realmente, uma pessoa que tá lá na STJ, que é superior do Tribunal de Justiça, ele tá falando a mesma coisa que o advogado tá falando aqui. Estou propenso a concordar, até porque a lei garante que tem que concordar, né? Nem sempre concorda, porque o juiz pode, enfim, mas não problematizar aqui, ele se sente propenso a concordar. E ele vai lá e concede a segurança, no caso. Porque eu trouxe uma credibilidade pro meu argumento. Então, não posso falar que algo é muito certo sem trazer uma pesquisa científica ou o ideal de alguém. E aí, o que vem aqui, que tá escrito aqui, é nomes. O segredo pra credibilidade são os nomes. Trazer os nomes de quem tá trazendo aquela informação. Que não necessariamente seja o seu. Exatamente. E aí, ele começa aqui, na verdade. Coloquemos a questão nos termos mais amplos possíveis. O que leva as pessoas a acreditarem em ideias? Como isso funciona para uma pergunta ambiciosa? Comecemos pelas respostas óbvias. Acreditamos porque os nossos pais ou nossos amigos acreditam. Nem sempre é porque, de fato, existe uma referência. é mais aquilo que o Joe falou. Às vezes, a gente acredita quando a gente tira da gente. Quando a outra pessoa falar, a gente fala, putz, será? E se a pessoa tem uma relevância na sua vida, ainda mais, no caso de pais e amigos. Aí, ele segue. Acreditamos porque nossas experiências nos levam a crer e nos trazem essas crenças. Acreditamos, muitas vezes, em função da nossa fé religiosa. E acreditamos porque confiamos, aí sim, nas autoridades, que foi o que o Joe trouxe. Então, as três forças poderosas é a família, a experiência pessoal e a fé. E aí, ele termina. Não podemos conduzir nossos memorandos por intermédio das mães, por exemplo, de pessoas para adicionar credibilidade. E também, não podemos criar uma apresentação em PowerPoint que anule a crença das pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está apresentando para você também não dar um tiro no próprio pé. Conhecer o público, né? Então, eu estou fazendo uma palestra sobre direito e aí, é um público religioso. Você vai trazer sobre o aborto? Qual a chance de ser escurraçado de lá? Você pode trazer, mas você não contra. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. Por mais que você seja a pessoa mais entendida do assunto de aborto, por mais que você seja uma pessoa super referência nessa área, que ganhou diversos casos que aprovou os abortos acontecerem, meu, se você levar isso para um público religioso, não interessa o que você conseguiu fazer, eles são contra. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes a sua autoridade também pode viver contra você. Só fazer um parêntese aqui. O aborto é o crime, tá? Se você consegue fazer um aborto, entre aspas... Na verdade, o aborto na verdade é o concepto, né? Isso, é interromper a gravidez. Não é mais crime, o crime é o aborto, tá? Então, é que na questão jurídica é diferente para trazer para frente, né? Ah, tá. É porque eu falei aborto também, mas aborto na verdade é o produto da concepção. Sim. A situação toda é abortamento, né? Mas, enfim, olha a maldição do conhecimento aí, minha gente. O que eu ia falar, eu acabei esquecendo, mas você falou da informação, lembrei, você falou da informação, vamos poder ler o assunto do aborto para evangélicos, para religiosos, enfim. Sim, sim. Não precisa ir tão longe. Uma vez estava aqui na sua aula, estava na aula online da residência. Sim. E a sua professora começou a desembestar a falar de direito. Ela estava falando um monte de besteira. Aí depois que eu fui entender, ela estava falando para vocês entenderem o que ela estava querendo dizer. Afinal, ela era advogada, estava falando para a gente na área da saúde. Era essa a professora? Não, ela não era advogada, não. Ah, não? Mas ela estava falando de ética, ética jurídica, coisa assim. Então, ela é advogada. Bom, mas ela estava falando besteira. Aí depois que eu entendi que ela até finalizou assim, gente, eu não usei termos técnicos aqui. É, ela já. Então, nesse sentido, aí naquela época não tinha lido esse livro. Nossa, mas que mulherzinha estava falando besteira ainda. E na verdade não, ela estava fazendo a ideia colar para vocês. E aí outra coisa que o livro fala, e que aqui ele usa o gatilho de surpresa para nos surpreender é que ele vem, ele desenvolve falando sobre ser autoridade na hora de falar. Só que depois ele vem e fala assim, só que tem também a anti-autoridade. Que se você levar uma autoridade, provavelmente as pessoas não vão te levar. Não vão te levar a sério, você precisa levar uma anti-autoridade. E aí a sua ideia vai colar. Tem um espirro preso aqui, peraí, pode falar. Por exemplo, eles usam o exemplo de um comercial de fumantes lá, para tentar diminuir o índice de pessoas que fumam. E aí eles levam um médico super especialista para fazer o comercial. O comercial roda bem? Não. As pessoas não pararam de fumar por causa disso. E aí eles pegam uma atriz mega famosa da época, não vou me lembrar o nome porque às vezes nomes não colam, é difícil você lembrar de nomes. Aí eles pegam essa atriz famosa que está com câncer de pulmão quase morrendo. Ela está em cuidados paliativos. Ela é autoridade? Muito pelo contrário. Ela ainda fumou e está com câncer. Ela é uma anti-autoridade. Ela fez tudo que não era para fazer. E justamente por isso que ela ganha autoridade para falar sobre o assunto. E aí as pessoas se compadecem, e aí tem a questão do sentimento, que é um outro gatilho que a gente vai falar, se compadecem dela e falam eu não quero estar na situação dela porque ela sabe, o médico que está falando sobre, ele até sabe, mas ele não viveu aquilo. Ela sabe o que ela passou, o que ela está passando. E aí essa atriz inclusive morre depois. E aí de fato eles percebem que naquela região onde o comercial rodou, o índice de pessoas que compravam cigarro diminuiu. E aí eles falam a importância dessa pessoa anti-autoridade também. Eu já vi uma propaganda, faz muito tempo que eu vi esse vídeo, talvez eu possa estar usando um referencial errado. mas era era uma marca nova de capacete de moto, de motoqueiro, enfim. Era uma marca nova, nem era no Brasil. E aí eles trouxeram um engenheiro, não sei o que, esse aqui é o nosso capacete, ele é bom, você pode cair, você está tudo bem, se não vai se machucar, não vendeu nada. Aí eles fizeram uma outra propaganda. Colocaram um capacete famosão, uma marca famosa, e o capacete deles. Aí pegaram um martelo e colocaram, sabe aquele esqueleto que cientista tem? Pegaram só a cabeça e colocaram dentro dos dois capacetes. Pegaram um martelo no capacete de uma marca famosa que todo mundo comprava e martelaram. Aí depois tiraram o capacete, a cabeça, o crânio esqueleto estava todo destruído. No capacete deles, eles pegaram a marreta que estava grandona assim e começaram a bater muito forte. Aí eles tiraram o capacete assim e o crânio estava intacto ainda. Aí eles começaram a vender depois disso. Então foi uma anti-autoridade, porque o engenheiro, o cara que era cientista, não adiantou nada. E aí quando entregou um comercial mostrando o resultado daquilo, aí eles precisam mostrar a comprar. E dentro dessa ideia também tem a chamada simplicidade e essência. Qual que é a essência? Sua cabeça não vai quebrar se você usar o nosso capacete. Vamos tornar essa mensagem simples e concreta? Inclusive o livro faz isso, ele traz uma história e ele vai ticando essa história. Ela tem a simplicidade, ela usou esse gatilho, esse gatilho. Isso é muito interessante. E aí é que o que ele fala, o poder da anti-autoridade é justamente isso. Porque também não vale levar uma pessoa que é anti-autoridade só por levar. É necessário que ela tenha a honestidade e a credibilidade. Então ela pode até não ser uma autoridade no assunto, mas ela tem uma credibilidade, por exemplo, no exemplo da atriz, de que ela fumou, ela desenvolveu de fato o câncer. Então ela tem essa credibilidade e ela está sendo honesta ao contar a história dela. E aí ainda nesse capítulo de credibilidade ele fala da estatística, porque a gente adora te falar 80% de chances da pessoa desenvolver células cancerígenas. Tá, e daí? O que é esse 80% de chances? E aí ele fala da importância de você saber contar uma história por trás disso. Aí volta para a concretude também. Exato, exatamente. Aqui é o cara da pipoca, o exemplo da pipoca. Ele que, o cara ele viu que as pessoas que comiam pipoca no cinema, elas estavam consumindo um alto volume de gordura. E aí ele fala assim, você comer gordura, você comer um saco de pipoca é como se você estivesse passando 24 horas comendo, sei lá, 7 mil barras de chocolate. Ele dá um exemplo assim, bastante esdrúxulo, mas que é real. Porque a quantidade de gordura que está ali, isso é só um exemplo, tá gente? Eu não lembro ao certo quantos. Eu já vi no Dois Gentili isso, um cara foi, aí ele falou, isso aqui de refrigerante é como se fosse uma noção aqui de açúcar. Ele coloca um calcão de açúcar. Tem um comercial, inclusive, contra a Coca-Cola, você lembra? Que era um cara tomando a Coca e aí depois uma pessoa vai do lado dela e começa a abrir sachê de açúcar e aí o cara que está tomando Coca-Cola olha o horror, não era Coca-Cola, mas era assim, estava tomando refrigerante e aí ele olha horrorizado para a pessoa do lado dele e a pessoa vai e toma. Daqui a pouco lança ali a mensagem. Isso é a mesma, a pessoa que estava tomando aqueles sachês é a mesma quantidade de uma pessoa que tomou um copo de refrigerante. Isso é uma ideia que cola, porque você não trouxe em estatística 20% a mais de açúcar. A ideia cola tanto que você falou Coca-Cola. Olha como a Coca-Cola é a ideia da Coca-Cola. Também, exato. A ideia da Coca-Cola é a cola. Isso. Você nem sabia qual refrigerante que era. Exatamente. Só que na cabeça as pessoas vem o quê? Coca-Cola, Guaraná. Sim. Só um serviço que pegam para as pessoas. A ideia deles, o branding deles toca muito. E aí eles falam a importância de você humanizar a estatística. Isso eu achei muito legal porque eu estou fazendo uma pós em análise de dados e aí os professores falavam ah, humanização de dados, humanização de dados. Esse livro conseguiu trazer de maneira concreta o que de fato é você humanizar o dado. É você pegar aquele dado de 37% da população brasileira tem propensão a infartar devido a uma hipertensão arterial e falar assim uma... Não, vai. 37 pessoas a cada 100 tem a possibilidade. Olha isso. 37 a cada 100 é bastante coisa. É como se eu tivesse uma fila de 100 pessoas e 37 tornei isso concreto e humanizei esse dado. Quanto isso é importante, né? Quando a gente fala de apresentação a gente apresenta você apresenta para o juiz várias coisas. Olha como isso é importante você trazer de outra maneira. Eu falei para o Joe achei esse livro muito legal para o direito também, inclusive. Porque o que o Joe já trouxe eu trouxe outra vez em episódio foi que da lei o juiz já sabe. Agora você precisa mostrar para ele que o seu cliente merece o que você quer trazer para ele. Aí ele fala assim a humanização da estatística vai fortalecer o seu argumento. E aí a gente segue para o próximo capítulo que é o da... Cadê? Gente, ele vai trazendo tanto exemplo Sentimentos que a gente já falou um pouco aqui que é como é que você faz para fazer uma ideia colar por meio de sentimentos. Não vale você fazer uma pessoa chorar simplesmente assim, tá? Também não vale a pessoa acreditar em você. Às vezes a pessoa até acredita na sua ideia mas você não gerou um sentimento nela. Então amanhã ela já nem lembra mais essa ideia. Então você atribuir um sentimento que tem a ver com os sentidos também você faz a pessoa sentir algo com aquilo a chance dela lembrar é maior como exemplo dos alunos. Voltando um pouco para o assunto de política nós tivemos a... A gente vai sair e já teve o primeiro turno das eleições aqui no Brasil. o que as pessoas têm é medo. Tanto de um lado como do outro o sentimento delas é medo. Eu vou votar no outro porque eu estou com medo desse aqui fazer merda. Vou votar no Lula porque eu tenho medo do Bolsonaro ser um fascista e votar no Bolsonaro porque eu tenho medo do Lula acabar com o meio do Brasil. Então as pessoas estão votando por medo não é por saberem todo o projeto de governo de cada um para realmente acreditar no ideal deles. É medo do outro. É por isso que estão votando. E aí volta um sentimento. Então medo, ganância. Ganância é um sentimento? É, né? Sim. Ganância, enfim. São vários gatilhos que os vendedores usam para fazer você comprar. Então, por exemplo tem aquele jornal que o cara fala São Paulo está com um monte de assassinato muito assalto não sei o que e fala inclusive tem aqui uma empresa de segurança você quer fazer segurança patrimonial nós temos aqui uma empresa então ele coloca todo medo do que São Paulo está ruim não sei o que no tudo no negócio dele na verdade não, estou falando do jornalista mesmo do que está fazendo a notícia coloca medo aí depois a gente está propagando segurança patrimonial não sei o que alarme na sua casa coloca alarme na sua empresa alarme na sua casa então ele joga o medo para depois vender então tem que tomar muito cuidado com esse sentimento também sim, tanto é que o livro fala assim para você levar uma pessoa a agir você precisa mexer no sentimento dela a única ideia que vai levar uma pessoa a agir é se você mexer no sentimento dela aí ele fala aqui tente atrair o interesse pessoal em todos os títulos que você escrever ah não, peraí não, pera li errado perdi a página só falta perdi por quê? o que você quer falar? bom, sobre o sentimento enquanto ela acha aí sobre o sentimento ainda eu falei do gatilho do medo da ganância então como a gente tinha falado o cara aparece com um carrão para vender um curso para você e vai te ensinar a ficar rico só que a gente tem que tomar cuidado que curso é esse que vai te deixar rico do dia para o dia do dia para o dia primeiro isso não existe então a gente tem que analisar muito bem onde a gente vai colocar nosso dinheiro e quais gatilhos estão nos atacando então, por exemplo a gente consegue até ver um pouco de medo ali quando alguém vem de alguma coisa de vida saudável então eu tenho medo de ficar doente eu tenho medo de que um dia quando eu estiver mais velho meu corpo não aguente andar caminhar então eu vou para a academia eu vou me tratar né então o medo vem de muito para pensar que geralmente as coisas rolam em cima do medo mas pode vender o que? em cima do amor por exemplo então você vender uma uma roupinha bonitinha de bebê para mães né está vendendo em cima do amor não sabe o que tem que ser o medo né então todo sentimento consegue colocar uma ideia que vai colar dentro de você então lembrando você simplifica a ideia coloca um sentimento nela deixa ela fácil deixou ela fácil ela vai trazer uma autoridade se você tiver uma autoridade ou uma contra-autoridade e aí por meio de um sentimento você vende para a pessoa então inclusive esse livro casa muito o livro que a gente pode trazer aqui que é Armas da Persuasão sim no sentido de vender algo para alguém porque o foco não é vender é transferir uma ideia mas geralmente as pessoas vendem por meio de ideias né geralmente não sempre vendem por meio de ideias que precisam colar então você não vende achou? achei que é a parte do professor de matemática eu achei muito legal essa história você percebe que eu gosto da parte dos professores eram as crianças sempre questionavam a gente questiona aqui no Brasil nesse caso era álgebra porque onde é que eu vou usar isso na minha vida? um dia eu vou usar isso na minha vida? aí tem um professor que fala não você não vai usar na sua vida mas você precisa disso para passar de ano então é melhor você estudar tem esse tipo de professor tem o professor que começa a tentar justificar que você usa em determinados momentos e teve um que inovou ele chegou e ele gerou esse sentimento na criança primeiro gatilho que ele usa as surpresas as crianças falam eu vou usar isso na minha vida? ele fala não você nunca vai usar essa conta que eu estou fazendo aqui na sua vida aí elas falam finalmente um professor confessou isso para a gente entretanto o fato de você se você conseguir resolver essa conta aqui quando o seu raciocínio lógico no futuro vai ser muito maior então se você conseguir resolver isso aqui você provavelmente vai ter uma capacidade maior de resolver um problema x, y, z se você for dessa tal profissão e aparecer isso para você você vai conseguir resolver porque a sua capacidade de pensamento lógico melhorará então é para isso que eu estou aqui ensinando álgebra para vocês então as crianças entenderam o porquê que elas precisavam aprender aquilo e aí você tem mais uma vez ele usou o gatilho da lacuna ele foi muito simples ele usou a surpresa e ele acabou gerando esse sentimento nas crianças de quererem ser e ter um raciocínio mais apurado é lógico porque acaba que o raciocínio lógico ele é extremamente importante porque a gente começa a pensar mais rápido quando a gente adquire um raciocínio lógico outro exemplo que ele traz aqui é o não mexa com Texas eles queriam de alguma forma tentar fazer com que as pessoas parassem de jogar lixo nas estradas do Texas e aí eles levaram tipo assim um comercial com uma coruja fofinha um coelhinho fofinho falando não jogue porque a minha famíliazinha pode morrer só que aí um cara que era muito bom um marqueteiro muito bom falou assim galera os caras que andam na estrada do Texas aí ele mostra uma foto de um cara com uma cerveja na mão aquele bem ogrão mesmo que tá cagando e andando e que inclusive a graça desse texano é jogar lixo na rua o cara que foi convencido pela corujinha jogar lixo na rua provavelmente na verdade ele nem foi convencido pela coruja ele já não jogava lixo eles precisavam convencer quem joga e esses caras texanos que eles precisavam convencer era justamente aquele cara que gosta de ser contra a autoridade quem é você agora que você falou que eu não posso jogar lixo agora que eu vou jogar lixo aí qual que foi a campanha do cara esses caras assistem muito futebol americano eles gostam muito de música country então eles chamam um cara bem marrentão de futebol americano é futebol acho que é futebol americano e o baseball não sei qual que é e fala assim e aí grava um vídeo dele dele e de um cara falando assim que merda de lixo é essa aqui aí ele pega o lixo e fala assim e aponta pra câmera e fala assim não mexa com o Texas no sentido assim tem gente vindo aqui pro nosso país e jogando lixo na nossa estrada na verdade eram eles mesmos mas eles falam não mexa com o Texas e aí os caras de fato pararam porque ele criou um gatilho ali de vínculo a gente não vai deixar a nossa estrada ficar suja então não gerou aquele gatilho tipo ah vou quebrar regras porque eu solto não 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 aqui no meu país aqui no meu país aqui no meu estado ninguém mexe então isso foi um outro gatilho ali que gerou sentimentos eu achei muito muito legal tem outras histórias esse meu sentimento por exemplo há pouco tempo atrás há uns meses o Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista ele sentou tinha uma garrafa de Coca-Cola assim ele tirou a garrafa pegou a água e falou assim bebam água não bebam Coca imagina a Coca com o que ficou na situação pois é a Coca pagou pra estar ali só que e olha que coisa vou linkar duas coisas primeiro ele fez ações da Coca-Cola caírem Coca-Cola caírem se eu não me engano foram 4 bilhões que caiu em ações e aí eu posso passar a informação tá vendo como se assustou 4 bilhões pra Coca-Cola esses 4 bilhões não é nada é tipo 4% da empresa a empresa vale muito mais e a gente entendeu eu não sei exatamente se são esses números mas foi um número mas a história cola é um número astronômico assim tipo 4 bilhões não sei o que nossa aí você vai ver 4 bilhões não é nada 4 bilhões pra eles e aí ele segue ali pra fechar o livro na verdade ele fala sobre relatos a importância então de você contar histórias foi o que ele basicamente fez o livro inteiro ele explica um conceito e traz uma história pra contar muito provavelmente por isso que eu lembro dos conceitos apesar de ter me perdido vale considerar que hoje é meu primeiro dia fazendo seguindo o livro aqui geralmente é o Diogo que faz isso com maestria mas então às vezes eu me perco aqui nas páginas mas foi graças justamente a essas histórias que eu me recordo né da maior parte dos princípios e aí pra fechar o livro ele traz relatos e aí ele fala ele começa esse capítulo na verdade falando sobre a importância de na verdade foi um professor também ou um pesquisador ele fez uma uma atividade com algumas pessoas ele trouxe um grupo de alunos e falou o seguinte pro grupo de alunos é eu quero que você elenque quatro problemas do seu dia e aí as pessoas elencaram e eles disseram tá bom então agora vocês são liberados vocês vão pra casa e amanhã vocês vão voltar pra mim ou semana que vem algo do tipo sobre as alternativas que em casa vocês pensaram pra resolução de problema tá bom próximo grupo de alunos não sei se no seu tem essa história no seu tem acho que tem e aí depois no outro dia ele chama um outro grupo de alunos e aí ele fala assim eu quero que vocês elenquem dois problemas de vocês é mesmo o quantitativo dois, quatro eu não lembro agora o quantitativo de problemas tal e essas levantam então agora aqui na aula vocês vão refletir qual foi a sequência de fatos que aconteceram que levou a esse problema então um problema que eu tenho é que sei lá eu briguei com meu namorado mas começou que semana passada eu já tava meio insatisfeita com ele aí tal dia ele deixou a toalha em cima da cama tal dia ele derrubou o copo de água na sala eu acabei de derrubar antes da gente começar a gravar eu derrubi o copo mas na porta da toalha não porque eu não faço isso e aí eu briguei com ele então eu pensei na sucessão de fatos que ocorreram até eu chegar nessa briga e eles tinham que pensar isso na aula não teriam essa semana pra pensar depois veio um outro grupo de alunos e o professor falou assim eu quero que vocês levantem tantos problemas e agora eu quero que vocês elenquem pra mim ainda na aula quais foram os frutos que esses problemas te geraram ou que você acredita que podem gerar então eu briguei com o Joe mas isso nos tornou mais maduro melhorou a nossa comunicação então ele queria que você elenquase dessa maneira Joe qual desses três grupos você acha que foram melhor em aprender a lidar com os problemas o grupo que foi pra casa pensou e trouxe na outra semana as soluções o grupo que na hora pensou o que levou ao problema ou o grupo que pensou nos frutos que aqueles problemas poderiam gerar tá eu vou responder essa pergunta de forma objetiva mas eu achei esse exemplo do livro um pouco fraco porque é diferente você ter um problema ali na hora que não é real e um problema real acontecendo não, mas o professor pediu que você trouxesse problemas reais sim, mas o problema real acontecendo envolve emoção como ele falou no capítulo anterior sim quando você já trouxe um problema você já passou por uma fase de mastigar e internalizar o problema entendeu o que eu quero dizer entendi então no caso se você trouxer um problema que já são reais delas ok só que já tiveram o problema já pensaram sobre ele tá é diferente de acontecer um problema agora e você tem que resolver na hora porque você envolve a sua emoção e aí aí eu acho importante claro a preparação pode levar a depois daqui do outro não serem resolvidos de forma melhor mas só trazer o problema assim eu acho fraco agora o que eu acho correto é qual a última opção que você falou? da pessoa que vai pensar nos frutos que vai pensar nos frutos na consequência do problema eu acho o mais correto isso não, mas eu não perguntei o que você achou mais correto eu perguntei qual você acha qual desses grupos nesse estudo você acha que soube lidar melhor com problemas o que tentaram descobrir na hora não o que fez a sucessão porque são três opções a pessoa que foi pra casa e pensou o que fez a pessoa que resolveu ali na hora ela não resolveu ela não resolve nenhuma ali resolve o problema porque é um problema real ali na hora vieram conclusões na hora não o segundo grupo ele não vai pensar no problema ele vai pensar o que gerou o problema que eles estão vivendo nesse momento todos estão vivendo um problema no momento a questão é que um vai poder pensar e voltar com a resposta o outro tem que pensar o que levou aquele problema e o outro tem que pensar tipo tá bom eu tenho um problema mas talvez esse problema seja a solução quantas coisas eu posso tirar de positiva isso é um problema que pode me levar a resolver o meu relacionamento o terceiro grupo o terceiro ótimo o livro ele fala eu também pensei que foi o terceiro é muito bom quando a gente entende o que a gente pode levar o que esse estudo mostrou que na verdade as pessoas que conseguiram tirar e resolver maior número de problemas foram as que pensaram o que as levaram até ali porque elas refletiram quais foram os erros delas durante o processo até chegar naquele erro e aí ele fala a história do coach e aí ele fala não me leve a mal quando eu falo de coach mas tá muito na moda a gente fala disso é que pense só nas coisas boas nos frutos que vocês vão poder colher isso é importante é mas de fato na resolução do problema o que vai de fato te ajudar a resolver é você pensar no que te levou até ali quais foram as variáveis que fizeram você desembocar nesse erro e eu achei muito legal ele falou assim nenhuma pessoa se cura da fobia pensando o quanto vai ser benéfico ela ter fobia daquela situação tipo eu tenho fobia de mar ninguém vai resolver essa fobia pensando ai mas é porque o medo do mar ele pode me levar sei lá me desenvolver com a água então mas quando eu li o livro eu pensei que eu acho que ele puxou muito pra opinião dele também né porque quando você é uma pesquisa na verdade não caiu a opinião dele você que mostra uma pesquisa tá mas quando você pensa na consequência daquilo você pode ressignificar a consequência sim o que ele tá falando é nesse quesito sim mas em questão de resolutividade de problema a pesquisa mostrou que as pessoas que pensam no que levou ao problema tem uma capacidade muito mais analítica do que aquelas que pensam na parte positiva ele fala a pessoa que pra resolver uma fobia o que ela tem que pensar ela tem que identificar quais são as variáveis que levam ela a desenvolver aquela ansiedade aquele medo extremo ai ela entende ok essa variável me leva a isso me leva a ter fobia logo uma vez que eu identifico essa variável eu não permito que isso aconteça um respiro então ele trata isso eu achei essa parte do livro eu achei muito legal e ai ele trabalha então na importância da gente contar histórias e o final do livro eu achei muito maneiro porque é um baita resumão que ai ele fala assim o que é simplicidade e ai ele traz e conta a história principal não conta mas ele traz assim a história X ou os provérbios utilize provérbios o que é concretude utilize os cinco sentidos e ai o final ele traz um resumão então basicamente se você quiser pular para a última página do livro você vai entender o livro inteiro não aconselho vale muito a pena o livro e ai de fato o livro ele começa bastante assim não gostei pode ser porque eu fui injusta com ele devia ter lido ele antes de Napoleão Rio você não gostou? não eu gostei eu estou dizendo assim que no começo eu não estava gostando e muitas vezes pode ser porque eu fui injusta com ele de ler ele depois de Napoleão Rio qualquer livro depois de Napoleão Rio não é tão legal assim porque os livros dele são muito bons mas o livro é muito muito legal quando eu fui chegando ao final e me acostumando com o jeito de escrever dos autores ficou assim sensacional eu engoli o livro nos últimos dias e então essas foram as nossas colocações em relação a ideias que colam indico o livro porque você vai usar isso para tudo na sua vida em qualquer área que você estiver vale a pena a gente vai deixar o link para vocês comprarem também eu espero que vocês tenham gostado lembrando que vocês podem seguir ou se inscrever no canal aqui se você está no YouTube tem uma barrinha vermelha aqui embaixo clica em inscrever você clica nela embaixo compartilha com seu amiguinho você está no Spotify só tem como se inscrever no Spotify? tem você segue né segue o nosso podcast também então qualquer plataforma que for procurar nós estamos no YouTube Spotify Amazon Music Google Podcast Instagram e TikTok marca a página podcast esperamos vocês na próxima semana para marcarmos mais algumas páginas e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto